E aí pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse coelho aqui Bom, a primeira dobra você vai começar no lado branco Fazendo uma linha no meio Na horizontal, assim Agora você vai dobrar essa linha aqui para o meio E vai repetir isso aqui em cima Pronto, agora você vai repetir isso nesse ângulo aqui Assim Agora você vai dobrar Vai deixar assim E vai deixar ele em pé Você vai dobrar essa ponta até aqui Repetindo isso do outro lado Assim Pronto, agora você vai desdobrar Você vai dobrar E você vai meio que abrir ela E como essa dobra aqui está voltada para esse lado Para cá, assim Você vai destacar essa dobra para baixo E vai fechar ela E vai fechar ela Desse jeito Você vai repetir isso do outro lado Assim Pronto, agora você vai virar a folha E vai colocar essa E vai colocar essa horizontal aqui Em cima dessa vertical Desse jeito Formando uma dobra aqui na diagonal Você vai repetir isso do outro lado Assim Agora você vai colocar esse lado em cima desse E consequentemente você vai colocar todo esse lado Em cima dessa reta aqui Assim Pronto Pronto, agora você vai colocar Essas duas pontas para cima Assim E agora você vai virar a folha Você vai colocar essa ponta aqui para baixo E agora você vai virar de novo a folha Desse jeito Desse jeito Bom, você vai pegar essas duas diagonais E dobrar ela para cima da linha vertical do meio Assim Agora nesse passo você vai dobrar o rosto 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 aqui Dobrar essa ponta Em cima dessa vertical Mais ou menos até aqui O máximo que puder Assim E agora você vai dobrar desse jeito Assim Assim Bom, você vai segurar os dois dedos de uma mão aqui Assim E os outros dedos vão segurar o rosto Aqui Você vai pegar essa mão aqui E puxar o rosto Puxar o rosto Até mais ou menos nesse ângulo aqui Assim Agora você vai dobrar essa ponta aqui que é a perna Mais ou menos Mais ou menos para cá Mais ou menos para cá Sendo que É Essa linha aqui Essa linha horizontal Continue É De uma parte fica em cima da outra Assim E você vai dobrar do mesmo jeito Do outro lado No outro lado Assim Bom, agora você vai fazer as orelhas Colocar as orelhas para frente Você vai dobrar uma parte dessa ponta aqui para trás Para formar o nariz Assim E agora você vai pegar essa ponta aqui É Dobrar para baixo E para cima Assim Para fazer a perna Fazer o pé Agora você vai repetir isso do outro lado E está pronto Espero que tenha gostado do vídeo E até a próxima E aí Que você vai Gerry classy Algum Algum Gur Lu эт Deutsche wolf D Ludw int